Primeiro, eu tenho que destacar que o ambiente é um ambiente bom, as pessoas, obviamente, são pessoas que me acolheram e acolheram outros colegas brasileiros muito bem aqui. Então, a gente encontra esse ambiente em que a gente se sente bem, se sente em casa. E, além disso, a competência técnica dos professores, que conseguem trazer ideias, conseguem discutir e nos ajudar a abrir a mente para buscar soluções para esses problemas que são, do nosso ponto de vista, importantes. A experiência em si, novas pessoas de diferentes culturas, com hábitos diferentes, pensamentos diferentes, isso tem sido muito bom e tem feito crescer. Não só academicamente, mas intelectualmente, para perceber visões de outras pessoas, pensamentos desiguais, isso é muito bom para mim.